Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje, vamos falar sobre equações e inequações exponenciais. Na aula passada, a gente viu já sobre funções exponenciais. Vamos usar algumas coisas que nós aprendemos na aula passada. E aí, na aula de hoje, vamos resolver equações e inequações de funções exponenciais. Então, olha aqui. Um exemplo de uma equação exponencial. 2 elevado a x igual a 8. Por que é uma equação exponencial? Porque a incógnita que eu estou buscando, que eu quero saber o valor, está no expoente de uma potência. Função exponencial é quando a minha variável está no expoente de uma potência. Equação e inequação exponencial a gente tem quando a nossa incógnita, a nossa letra, que a gente quer calcular o valor, está no expoente de uma potência. Um jeito que a gente pode resolver equações exponenciais é deixando os dois lados como potência de mesma base. Porque se os dois lados tiverem a potência com a mesma base, é só a gente igualar os expoentes. Nesse caso aqui, 2 elevado a x igual a 8. A gente consegue colocar esse 8 em uma potência de base 2? Sim, 2 elevado a 3 é 8. Então, o que a gente pode escrever? 2 elevado a x de um lado, do outro, 8. O 8 eu vou trocar por quanto? Por 2 elevado a 3, porque 8 é igual a 2 elevado a 3. Aí, o que a gente tem? A base é igual. Então, se essa conta é igual a essa e a base é igual, eu só posso ter que o expoente x desse lado é igual ao expoente desse lado. Ou seja, x igual a 3. Resolvi. Então, a resposta vai ser o 3. Então, a equação exponencial, um jeito de resolver, é isso. Eu deixo os dois lados da igualdade como potência de mesma base, igual aos expoentes. Outro exemplo aqui. 3 elevado a x igual o nono. O que a gente tem? Vamos passo a passo. O nono, esse 9, a gente sabe que 9 é 3 ao quadrado. Então, eu vou trocar, 3 ao quadrado. Já está indo para deixar a mesma base. Aqui está 3 ao quadrado. Então, eu trouxe o meu 9 por 3 ao quadrado. Mas ainda não está. Aqui está uma potência de base 3, ainda que não está. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar, desse lado fica 3 elevado a x, o seguinte, esse 3 ao quadrado, ele está no denominador. O que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o numerador. Só que se eu passo para o numerador, eu troco o sinal do expoente. O expoente é 2, fica menos 2. Ok? Aí, o que a gente tem? 1 vezes qualquer coisa é 1, ou seja, 1 vezes 3 elevado a menos 2 é 3 elevado a menos 2. Ok? Olha aqui, essa conta é igual a essa, a base é igual, a gente só pode ter que o expoente são iguais também, x é igual a menos 2. Então, nesse caso, só tem uma resposta possível, o menos 2. Ok? E nesse daqui, 7 elevado a x igual raiz cúbica de 7 à quinta. Opa, a gente sabe, aqui tem o 7 elevado a x, do outro lado é o seguinte, a gente sabe que toda raiz, é uma potência com expoente de fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 7 e elevar uma fração. Potência com expoente de fração é igual a uma raiz. Lembra da regna do Sol? O que está no Sol aqui vem para a sombra aqui. O que está na sombra aqui vem para o Sol aqui. Então, a gente tinha uma raiz, toda raiz é uma potência com expoente de fração em que o que está no Sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o Sol. De novo, o que a gente tem? Uma igualdade de potências de mesma base. Então, a gente só pode ter que os expoentes são iguais. x igual a 5 terços. Essa é a nossa solução. 5 terços. Tranquilo por enquanto? Vamos ver mais exemplos? E aqui, 2 elevado a 6x menos 1 igual a 4 elevado a 2x. Vamos ver. Aqui eu tenho uma potência de base 2. Aqui eu tenho uma potência de base 4. Não posso igualar os expoentes porque a base não é igual. Mas esse 4, eu consigo transformar ele em base 2. Como? Então, desse lado aqui vai ficar 2 elevado a 6x menos 1. Aí, do outro lado, o quê? O 4 vai virar 2². O 4 é 2², concorda? Que 4 é 2²? Só que eu tenho 4 elevado a 2x. Então, isso daqui, que é o meu 4, que eu escrevi de um outro jeito, escrevi ele como 2², é o meu 4 elevado a 2x. Olha, ficou potência dentro de potência. Então, desse lado fica 2 elevado a 6x menos 1. Do outro lado, potência dentro de potência. Ou seja, a gente multiplica os expoentes. Então, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2x vai dar 4x. Agora sim, igualdade de potências de mesma base, agora eu posso igualar os expoentes. 6x menos 1 igual a 4x. O que eu faço agora? O 6x fica desse lado. O 4x passa menos 4x. E esse menos 1 passa para o outro lado, do igual, como mais 1. 6x menos 4x é 2x igual a 1. Então, o x vai ser 1 sobre 2. e o 2 passa dividindo. Então, minha resposta aqui vai ser 1,5. Vamos ver mais uma aqui. 1 elevado a x igual a 5. Isso daqui eu posso fazer sempre, igualar as bases, deixar potências de base igual? Nem sempre é possível. Olha aqui. 1 elevado a x igual a 5. Eu consigo colocar esse 5 como uma potência de base 1? Não. Por quê? Se eu tenho uma potência de base 1, a resposta é sempre 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, esse 1, quando tem na base 1, aí eu tenho uma exceção. Por quê? Geralmente, quando a base é 1, ou eu vou ter todos os reais como solução, ou ninguém como solução. Nesse caso aqui, o 5 não dá para ser colocado na base 1. É impossível fazer 1 elevado a alguém que dá 5. Como é impossível, o que a gente tem? Aqui a gente não tem solução. Nossa solução é o quê? É vazia. Não tem solução. É um conjunto vazio, a solução. Já nesse daqui, olha aqui, eu tenho duas potências de base 1. Aqui, para qualquer x que eu colocar, a resposta de 1 elevado a x vai ser 1. E aqui, para qualquer x que eu colocar, a resposta de 1 elevado a isso daqui vai ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, aqui eu posso colocar qualquer x, que a resposta desse lado vai ser 1 e do outro lado vai ser 1. Ou seja, a minha solução é todo mundo. Qualquer um que eu colocar aqui vai ficar 1 igual a 1. Então, minha solução vai ser todo mundo. No caso, como eu estou trabalhando com os reais, minha solução vai ser o conjunto dos números reais. Então, toma muito cuidado quando a gente tiver base 1 aqui em equações exponenciais. Geralmente, ou o conjunto de solução vai ser vazio, se do outro lado eu tiver alguma coisa diferente de 1, ou vai ser todo mundo, todos os reais. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu tenho potências dos dois lados de base 1. Então, se eu tenho potências dos dois lados de base 1, provavelmente a resposta vai ser o conjunto reais todos, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1 sempre. Vamos falar agora de inequações exponenciais. Primeiro, vamos lembrar aqui de inequação exponencial. Eu vou trabalhar só com o P₀ maior que zero, porque eu vou trabalhar, nas inequações dessa aula, com o P₀ igual a 1. Então, eu vou trabalhar só com a parte do A elevado a x. Então, eu vou trabalhar com o P₀ igual a 1. Como o P₀ é igual a 1, ele é positivo. Então, como o P₀ é positivo, o que a gente tem? A gente tem que, se a base for maior que 1, ela é crescente. Se a base estiver entre zero e 1, a minha função é decrescente. Sempre que eu tiver uma função crescente, eu vou manter a desigualdade na minha inequação. Por que eu mantenho a desigualdade? Porque, quando eu aumento o x, o que está acontecendo com o y? Aumentando também. Aumenta o x, aumenta o y também. Então, a desigualdade eu vou manter. Porém, aqui, quando o A está entre zero e 1, minha função é decrescente. O que acontece? Quando eu aumento o x, o que está acontecendo com o y? Diminui. Então, quando eu aumento o x, diminui o y. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a desigualdade. Então, aumenta o x, aumenta o y também. Então, a desigualdade eu vou manter. No caso aqui de zero a 1, quando eu aumento o x, diminui o y, ou seja, minha função é decrescente, aí eu vou trocar a desigualdade. Como assim mantém ou troca a desigualdade? Eu vou explicar, você vai entender melhor. Tem aqui 2 elevado a x menor que 8. O que eu vou fazer? Mesma estratégia, eu vou deixar os dois lados com potência de mesma base. O 8, beleza. A gente já sabe que é 2 elevado a 3, ok? Deixei dos dois lados da desigualdade com potência de mesma base? Beleza. A minha base é maior que 1? Minha base é maior que 1. Quer dizer que minha função é crescente. Se a função é crescente, quer dizer que mantém a desigualdade. Quer dizer o seguinte, se esse daqui é menor que esse, quer dizer que esse expoente continua sendo menor que esse. Então, a gente tem que x é menor que 3, ok? Então, isso quer dizer que se eu tivesse assim, por exemplo, meio elevado a x menor que meio elevado a 3. Se eu tivesse desse jeito, o que a gente tem? Base está entre 0 e 1. Beleza. Dos dois lados tem potência de mesma base? Tem potência de mesma base. Então, eu posso trabalhar só com os expoentes. Como a base está entre 0 e 1, eu tenho que ser que é uma função decrescente. Quando é função decrescente, a gente troca a desigualdade. Como que ficaria aqui? Quando eu vou trabalhar com os expoentes, ficaria x troca de igualdade maior que 3, ok? Então, é isso. Se a base for maior que 1, minha função é crescente. Quer dizer que quando eu igualar os dois lados, eu deixar com potência de mesma base e eu for trabalhar com o expoente, eu mantenho a desigualdade no expoente. Agora, quando eu deixar os dois lados com potência de mesma base, se a base estiver entre 0 e 1, então ela for decrescente, quando eu for trabalhar com o expoente, eu vou trocar com o sinal trocado, com a desigualdade trocada do que está. Ok? No meu caso aqui, que era 2 elevado a x menor que 8, o que a gente tem? A gente trocou 2 por 2 ao cubo, deixou dos dois lados potência de mesma base, pode trabalhar só com os expoentes, né? Como a base é maior que 1, a gente deixou os expoentes com a mesma desigualdade que estava, manteve a desigualdade. Então, minha resposta é x menor que 3, né? Então, eu posso escrever o seguinte, né? De conjunto, x pertence aos reais, tal que x é menor que 3, ou eu posso colocar como intervalo, né? Como x é menor que 3, o que a gente tem? É do menos infinito até o 3 aberto. Menos infinito é sempre aberto. E o 3 é aberto porque não é menor igual, é só menor. Ok? Vamos ver mais um exemplo para a gente tentar entender melhor. Olha aqui, ó. 1 terço elevado a x menor que 1 nono. O que eu vou fazer? Eu vou deixar desse lado aqui, tentar deixar com a mesma base de 1 terço. aqui desse lado, a gente tem 1 terço elevado a x menor. Vamos trabalhar desse jeito. Desse lado aqui. 1 nono. Esse 9 pode virar 3 ao quadrado. Ok? Aqui que a gente tem, olha aqui, ó. Desse lado eu vou manter. 3 ao quadrado é 9. Se eu pegar esse 1 ao quadrado, muda alguma coisa? Porque 1 ao quadrado continua sendo 1, né? Então, 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. Então, como a gente tem uma potência aqui, uma divisão aqui, os dois estão elevados ao quadrado, eu posso falar que o seguinte, ó. Que isso daqui está ao quadrado. Porque ficaria, o quê? 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que é o que está aqui. Então, seja 1 terço ao quadrado. Ou eu posso pensar também, né? Que 1 terço ao quadrado é 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ok? De todo jeito que eu pensar, 1 terço ao quadrado é igual a 1 nono que eu tinha. Então, esse 1 nono, eu posso escrever como 1 terço ao quadrado. O que eu fiz? Eu deixei os dois lados como potências de mesma base. Sempre o meu objetivo é esse. Deixar os dois lados como potência de mesma base. Deixei os dois lados como potência de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os expoentes. Desse lado, o expoente é x. Desse lado, o expoente é 2. Porém, minha base está entre 0 e 1. Você concorda que 1 terço é 0,3333? Minha base está entre 0 e 1. Como está entre 0 e 1, minha função é decrescente. Ou seja, eu vou trocar a desigualdade. Qual que é a desigualdade aqui? Menor. Vou trocar. Vai ficar maior. É isso. Então, minha solução vai ser em formato de conjuntos. x pertence aos Cais tal que x maior que 2. em formato de intervalo. x maior que 2. Ou seja, vai ser do 2 aberto, porque é maior, não é maior ou igual, até o mais infinito, que é todo mundo que é maior que 2. Infinito sempre aberto. Ok? Então, é isso. Ah, professor! Professor, em todos os exemplos, tanto de inequação como equação, estava fácil a gente colocar um lado como potência de base igual do outro lado. Mas tem caso que vai ser difícil. Por exemplo, se eu tiver assim, 2 elevado a x e o outro lado eu tiver 5. Como que eu vou colocar esse 5 na base 2? Aí, nesse caso, é muito difícil mesmo. Ok? Nesse caso aqui, para a gente trabalhar com essa equação exponencial, a gente vai ter que transformar em uma equação logaritma. Ok? Então, a gente vai ter que usar logaritmo para resolver. Mas a gente vai ver ainda para frente. No caso que a gente está trabalhando aqui, são casos que são mais fáceis de igualar os dois lados potência de mesma base. Ok? Mas, realmente, tem caso que é mais difícil você deixar os dois lados como potência de mesma base. Ok? Aí, quando eu tenho uma equação exponencial, se eu não conseguir pensar, como deixar os dois lados como potência de mesma base, aí vai acabar virando um logaritmo, né? Ou uma equação logaritma, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas um exemplo antes de terminar essa aulinha aqui. Olha aqui, 5 elevado a 2x menor ou igual a 1 dividido por raiz quarta de 125. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou continuar com raiz quarta aqui. Mas esse 125 é igual a 5³, concorda? Que 5³ é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, eu vou trocar esse 125 por 5³. O que a gente tem? A gente tem que raiz é igual a uma potência com expoente e fração, em que o que está no Sol vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o Sol. Ou seja, raiz quarta de 5³ é a mesma coisa que 5³. Só que isso daqui ainda não está como potência de base 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui. Eu tenho 1 lá no denominador. Eu vou passar essa potência para o numerador e vou trocar o sinal do expoente. O que a gente vai ter? Nesse lado aqui eu tenho 5 elevado a 2x. Do outro lado é 1 vezes isso, o que é 5 elevado a menos 3 quartos. Beleza! Eu deixei os dois lados como potência de mesma base. O que eu faço? Agora eu vou trabalhar com os expoentes. Mas aqui eu tenho uma inequação. É menor ou igual. A base é o quê? É maior que 1 ou está entre 0 e 1? A base é maior que 1. Então, minha função exponencial é crescente. Se ela é crescente, eu vou manter a desigualdade. Qual é a desigualdade aqui? A desigualdade entre as potências é menor ou igual. Então, a desigualdade entre os expoentes vai continuar sendo menor ou igual. O que eu vou fazer agora? Esse 2 vai passar dividindo. Então, vai ficar o quê? menos 3 quartos. Esse 2 multiplicando, passou dividindo. Então, vai ficar x menor ou igual que menos 3, 4 vezes 2, menos 3 oitavos. Eu posso colocar a resposta como na notação de conjunto, x pertencente a reais, tal que x menor ou igual a menos 3 oitavos. Ou posso colocar também como intervalo. que é menor ou igual a menos 3 oitavos. Então, ele vem lá do menos infinito, que é todo mundo que é menor, até o menos 3 oitavos. Nesse caso, é fechado, porque é menor ou igual. Então, equação e inequação exponencial. Esses casos mais simples é isso. A gente pega, iguala os dois lados de potências, com a mesma base, e a gente trabalha com os expoentes. Se for uma equação, é só igualar os expoentes. Se for uma inequação, é só pegar os expoentes e aí você vê. Se a base é maior que 1, você mantém a desigualdade. Se a base é entre 0 e 1, você troca a desigualdade. Nas próximas aulas, nós vamos começar agora a trabalhar também como... Antes, a gente vai trabalhar com situações, problemas de funções exponenciais, e depois a gente vai trabalhar com logaritmo, que é uma forma a mais, uma ferramenta a mais para resolver as equações e inequações exponenciais mais complexas. Então, bons estudos a todos!